Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa última aula de história? Hoje a nossa aula é de número 37. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, hoje nós vamos precisar do caderno, como de costume, para você fazer as anotações, lápis, borraço e lápis coloridos. Então, vou dar um tempinho para você pegar o seu material e eu já volto. Então, vamos lá. Tudo certo? Materiais separados? Então, vamos ver do que se trata a nossa aula 37. Na aula 37, nós vamos continuar falando da formação do povo paranaense. Então, eu vou dar um tempinho para que você anote a data de hoje no seu caderno, o número da nossa aula e o nosso tema. Então, vamos lá. 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 alt quantidade. Certo. Aí, crianças. Então, vocês já passaram por essa praça? Por esse painel? Vocês sabem do que se trata? Então, esse é um painel que se encontra na Praça 19 de Deseu. E foi produzido por Erbo Estenção e Humberto Ocoso. E narra, né, crianças, esse painel narra a história do Paraná, né? Nós vamos analisar agora as imagens mais calmamente. Então olhem essa imagem, vou dar um tempinho para que vocês analisem e vejam do que se trata. Legenda Adriana Zanotto Certinho aí. Vocês conseguiram ver os detalhes? Então, crianças, agora nós vamos fazer uma atividade. Veja do que se trata. Organize as letras e descubra a palavra que representa um dos elementos do painel de Erbo Estenção. Então vou dar um tempinho para que vocês desembaralhem essas letras e descubram o que está escrito aí. Algumas letras se repetem. Então prestem bastante atenção. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certinho, crianças? Vocês descobriram? Então, se vocês disseram que no painel nós temos o retrato dos bandeirantes, vocês acertaram. Muito bem, vocês estão de parabéns. Agora eu quero que vocês olhem mais detalhadamente esse painel e eu já volto. Vamos lá. 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 Nem esse pedaço que eu mostrei para vocês. Música 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 Tudo certinho aí, crianças? Descobriram? Então, vamos ver se vocês acertaram. Então, se vocês colocaram indígenas, muito bem, vocês estão de parabéns. Agora, mais um pedacinho do nosso painel. Música 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 Então, crianças, agora um tempinho para que vocês desembaralhem as letras e descubram de quem nós estamos nos referindo naquele pedaço do painel que a professora acabou de mostrar para vocês. Música 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 Tudo certinho, Música Música... Tudo certinho, né? Música 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 Música... 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 Agora, crianças, agora, crianças, a imagem, né? Para que vocês possam responder aí a questão que vocês acabaram de copiar. Música... 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 Se não foi isso, eu vou deixar um tempinho aqui essa imagem para que vocês possam complementar aí a resposta de vocês. Então, vamos lá. Agora, crianças, dando continuidade na nossa aula, eu quero relembrar, junto com vocês, alguns símbolos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, vocês estão lembrados da bandeira do Paraná? Nós vimos que a bandeira do Paraná é um símbolo. Também vimos que a erva mate, o pinhão, o pinheiro, a pinha e a gralha azul também são símbolos do Paraná. Eu quero que vocês pensem na nossa atividade, na nossa próxima atividade, qual desses símbolos eu estou trazendo para vocês. Então, vejam do que se trata a nossa atividade. Descubra o símbolo paranaense que pertence a cada fragmento da imagem. Então, eu coloquei um pedacinho da imagem e vocês vão ter que escrever aí no caderno de vocês qual é o símbolo que eu estou colocando ali para vocês. Certo? 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 Eu preciso nisso. Certinho aí? Descobriram do que se trata? Vocês viram que é um pedacinho de uma folha. Então, olha lá, né? É a nossa símbolo da erva mate. E agora? Esse aqui tá super fácil, hein? Tempinho aí para vocês registrarem no caderno. Tchau. 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 Certinho aí, crianças. Estava fácil, né? Então, se vocês registraram pinhão, muito bem. E agora, essa imagem aqui representa o quê? Tchau. 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 Certinho aí, crianças. Então, se vocês disseram que pertence ao pinheiro e a araucária, muito bem. Vocês estão de parabéns. E essa imagem, crianças? Vejam que tem um tom de preto e um tom de azul. Do que se trata essa imagem? Tchau. 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 Tchau, tchau. E agora, vamos ver se você acertou? Então, se você disse que era gralha azul, muito bem, você está de parabéns. E a nossa última imagem... E agora, vamos lá. Certinho aí, crianças? Vocês descobriram? Olha lá, da bandeira, né? Se trata, um pedacinho ali, da bandeira do Paraná. Que também é um símbolo, lembra que a gente viu antes? E quais foram as contribuições dos diferentes povos que formaram o Paraná? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, então as contribuições dos imigrantes são a culinária, religião, a arte, a língua, o artesanato, a agricultura e a arquitetura. Crianças, vocês lembram que quando eu apresentei essa aula para vocês, eu conversei que quando os migrantes chegaram aqui, eles trouxeram muitos sonhos, né? Mas também a sua cultura e nós fomos aí aprendendo com eles um pouquinho sobre cada uma delas. E aí, crianças, eu quero que vocês agora encontrem no diagrama nove contribuições de diferentes povos que formaram o povo paranaense. Para isso, você vai precisar relembrar das nossas aulas, das aulas que a professora Gisélia trabalhou com vocês e a professora Adriana e eu. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva. 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 Então, olhem lá. Eu coloquei para vocês o pierogui, o turbante, pão francês, macarrão, lambrequim, mangá, bordados, karaokê e fogão à lenha. Foi isso que você marcou aí no seu caderno? Então, muito bem. Crianças, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês aí nas nossas aulas, né? Durante as nossas aulas, né? Me despedir de vocês com um super beijo e boas férias.